Bora fazer dinheiro meus amigos com aplicativos e jogos que realmente pagam e aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas boas opções aí pra você conseguir fazer uma renda extra com o seu celular e vou começar primeiro com esse app aqui e vejam só, preste atenção esse aplicativo aqui, você vai baixar joguinho nele em alguns você vai receber 17 centavos nesse outro aqui você vai receber 31 reais de dólares, tá? isso equivale a quase uns 190 reais por aí se a gente for converter esse outro aqui 1 dólar e pouco, esse aqui 4 dólares e tal esse aqui é absurdo, 600 e pouco e tudo isso pessoal, a gente só precisa realmente baixar o jogo e fazer a tarefa que ele vai pedir que geralmente é pra gente jogar até passar de um certo nível vou mostrar aqui pra vocês esse que me deixou super curioso esse primeiro aqui, infelizmente por aqui não dá pra ver bem como é que o jogo funciona mas com certeza é um dos que eu vou baixar pra fazer essa tarefa realmente muito massa né, a pontuação aqui muito alta e o melhor, você não precisa concluir a tarefa toda pra receber a pontuação o valor aqui, conforme você vai utilizando tal aplicativo você vai recebendo os valores, as pontuações então isso também que é bacana ou seja, se você quiser nem precisa né, terminar o jogo porque geralmente vai ficando mais difícil mesmo aí outra opção que nós temos aqui pra pontuar é clicando em playtime aqui em cima aqui é aquela opção tradicional né, que a gente tem pra baixar outros jogos e aí recebe pontos por minuto então nem vou me estender tanto nisso esses outros aqui podem ser melhor né, e mais simples porque geralmente são jogos que você vai receber pontos apenas por nível que você avança e a variedade também de jogos é melhor então você consegue escolher mais aí aqui embaixo nós vamos ter outras opções de ofertas que eu vou aproveitar nessa plataforma aqui que é bacana algumas onde você vai também poder baixar outros jogos né, outros aplicativos e vai receber pontos dessa mesma forma basicamente que é cumprindo aí as tarefas que vocês estão vendo né, baixar o jogo, aí chegar até um determinado nível e aí coleta os pontos simples assim tá você só vai precisar de um pouquinho de memória né, do seu celular aí aqui embaixo pessoal, ainda nós vamos ter outro tipo de tarefa que é pra responder pesquisas através dessa plataforma da Bitlabs esse aqui tá me oferecendo pra eu ganhar essa quantidade de pontos inicial só por responder aqui uma pesquisa de perfil que é pra ele me entender melhor e recomendar o melhor tipo de pesquisa pra mim então bacana mas realmente as melhores formas serão essas aqui de cima tá que aí vão ter a variedade maior de jogos e outros aplicativos antes de eu explicar outras opções de como você pode fazer o saque aqui no app já aproveita pra você deixar o seu like se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações que eu sempre estou trazendo novidades de bons aplicativos e jogos que realmente pagam clicando aqui em cima nessa caixinha de presente você vai fazer o check-in do app e aí você já ganha aqui alguns pontos ó, 50 pontos depois de 24 horas que você consegue fazer novamente outra forma que nós temos pra pontuar pessoal é convidando amigos aqui ó, bem na parte de cima você vai deslizar aqui para o lado aí tem useinvtcode e você pode adicionar um código de convite aqui embaixo se quiser pode ser o código do canal sim, é esse código bem difícil que tá aparecendo aí na tela então você coloca apenas se você quiser e clicando aqui ó, em refer e earn né quem diga e ganha você vai ter acesso ao seu código de convite aqui embaixo você ganha 250 pontos por cada amigo convidado então pode ser uma opção bacana aí pra vocês tá caso alguém queira convidar pra quem não gosta de convidar, melhor ainda pra você poder fazer o saque é só clicar aqui do lado onde tem a pontuação e aí pessoal, nesse aqui a gente saca via Paypal mas eu vou mostrar pra vocês outro aplicativo que paga via Pix e PagBank ainda nesse vídeo, certo? e tem opções mais simples pra você pontuar também você vai conseguir sacar aqui a partir de 5 dólares ó, com 25 mil pontos também 10 dólares, 15 dólares, 25 dólares, 50 e até 100 dólares que hoje em dia é um pouco mais de 500 reais, tá? então nós temos essas opções aqui assim que você atingir a pontuação de saque seleciona o valor ele vai pedir pra que você adicione o e-mail da sua conta do Paypal e o prazo de pagamento é de até 7 dias úteis então eu vou deixar o link desse aplicativo aqui embaixo no primeiro comentário fixado e agora eu quero mostrar pra vocês outro aplicativo que eu trouxe recentemente para o canal e nele você consegue sacar a partir de 2 reais, tá? isso se você for novo usuário e realmente o aplicativo paga bem rápido em menos de 24 horas tudo que você precisa fazer é ficar lendo notícias, fofocas seleciona aqui a notícia na parte principal do site e aí conforme você vai deslizando aqui ó e lendo essa bolinha aqui no canto ó ela vai carregando carrega viu esse presente? você clica nele que é pra você receber a pontuação se você quiser pode até clicar aqui pra assistir o anúncio e receber mais se você quiser não precisar trocar de notícia mas quando acaba eventualmente na notícia você já leu tudo aí tem que trocar e aí essa bolinha começa a carregar novamente e aí você vai lendo aqui as notícias completas apareceu de novo a caixinha de presente você clica pra resgatar os seus pontos aí pode clicar aqui embaixo em assistir vídeo pra ganhar ainda mais essa é a forma mais fácil que você tem aqui pra ganhar nesse aplicativo que é você ler notícias e isso você pode fazer de forma ilimitada o dia todo não tem problema clicando aqui no centro aí você tem outras opções de tarefas como por exemplo você tem aqui o check-in diário todos os dias pra ir coletando mais pontos extras aqui você tem algumas tarefas diárias conforme você cumpre aqui os objetivos você consegue ganhar mais pontos então clique aqui porque eu fiz a tarefa ali beleza ganha aqui os pontos mais embaixo nós vamos ter outra forma de recompensas recomendo aqui que vocês vejam tudo certinho e aqui em bônus nós vamos ter uma variedade maior de outros aplicativos e jogos também que você pode fazer o download pra acumular pontos outra forma é você convidar amigos clicando aqui nesse banner você terá acesso ao seu link código de convite e aqui são os valores que você recebe por cada amigo convidado e quanto mais você convida mais esse valor vai aumentando pra poder fazer o saque você vai clicar aqui em cima justamente onde tem esses pontos clicou aí aqui pessoal que tá aparecendo a partir de 50 reais pra mim 100, 500 é porque eu já passei o período que você tem aí que eu acho que são 30 dias pra conseguir sacar valores menores que começa em 2 reais 5 e 20 reais tá são esses 3 valores aqui menores que você pode sacar isso dentro do primeiro mês de uso do app aí depois fica apenas esses tá você pode sacar tanto no PagBank quanto via Pix e geralmente em 12 horas o dinheiro já está na conta e aqui pessoal como vocês podem ver eu realmente já saquei duas vezes desse aplicativo até recentemente e já recebi sem problema nenhum confirmando aí que o aplicativo paga e até os 20 reais que não tá aparecendo porque eu falei pra vocês né que é a partir de um valor baixo que a gente saca vai ficar aparecendo aqui 2 reais, 5 ou são 2 reais, 10 e 20 se eu não me engano tá mas você tem um mês pra sacar esses valores então eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui deixou o like se inscreveu até o próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí